Cidadãos do Mundo Cidadãos do Mundo, permita-nos apresentarmos como anonimous. Este é um chamado de emergência a todo cidadão brasileiro e de todo o mundo. Há muito, temos observado, o descaso, do governo brasileiro, com a falta de investimentos em, inúmeras áreas, tais como, o ensino público e infraestrutura básica, em todo o país. Por outro lado, este mesmo governo, vem investindo bilhões, de reais, para a realização da Copa, do Mundo de 2014. Investimento este que, não passa por, uma real fiscalização, além de não trazer à população tamanho retorno. Temos observado, direitos humanos e civis sendo desrespeitados, famílias sendo despejadas de suas casas, e favelas sendo incendiadas para dar lugar a prédios e comércios, de grandes empresários. Observamos o Estado, usar o braço armado da segurança pública, assassinando inocentes, e silenciando quem os denuncia. Vimos nossos índios, sendo agredidos e presos, ao lutarem pelo lugar onde vivem, e assistimos ao governo, vender patrimônios públicos e culturais para empresários. Estivemos atentos ao desrespeito à nossa Constituição e aos direitos básicos da população, aos desvios de verbas públicas, aos despejos ilegais e ao superfaturamento de inúmeras obras. Nós estivemos de olho, e cabe a todos nós a responsabilidade, de agir contra isso. Convocamos todos os cidadãos, a boicotarem de todas as formas a Copa, e aos produtos das empresas que a apoiam, a espalharem essa mensagem, e quaisquer outras, que busquem expor a verdade, por trás deste circo, e a unirem-se e promoverem, protestos nos estádios, que sediarão, a Copa do Mundo de 2014. A operação, será feita online e offline. Operação boicote, a Copa. Esperem, mais informações, em 15 de junho de 2013. Nós somos Anonymous. Nós somos uma legião. Nós não, perdoamos. Nós não, esquecemos. Esperem por nós.